Já faz tempo que não sabemos o que é uma vida normal. Não me lembro mais o que é ter uma farmácia ou um mercado para facilitar a nossa vida. Como essas coisas simples nos ajudavam. Dez anos atrás, houve o que chamamos de o começo. Uma superbactéria que, em seguida, evoluiu para um fungo contaminou as pessoas. Esse fungo se fundia ao cérebro do hospedeiro e continuava a crescer, até dominar totalmente sua mente. O primeiro sintoma, além dos machucados na pele em alguns, é uma raiva extrema, com a adrenalina do infectado no limite. Os zumbis não são exatamente o que vemos nos filmes. Eles não são loucos para comer carne humana. É diferente. Eles estão mais preocupados em passar adiante seu DNA do que em se alimentar. O humano infectado tem certa consciência, mas de um tipo diferente, em que quem está no comando é o fungo. Não entendo muito de biologia e não sei como uma superbactéria pode evoluir para um fungo, mas aconteceu. Mais da metade da população foi extinta logo no primeiro mês. Digo, a população de humanos, pois as coisas que estão perambulando por aí fora não podem ser chamadas de humanos. O fungo devora o humano de dentro para fora, até que esse caia e não consiga mais se levantar. Mas isso leva tempo, podendo demorar anos. E nesse tempo, um fungo consciente pode fazer muito estrago utilizando um corpo humano para isso. De dez anos para cá, não sabemos mais qual é a contagem da população. Eu mesmo não vejo mais ninguém vivo há pelo menos um mês. Não saio de casa, não acendo as luzes e procuro não fazer barulho. Moro em um prédio de cinco andares e estou no último andar. Minha porta principal, de aço, que fica no térreo, está trancada com uma corrente de aço. Eu não acho que os infectados sabem que estou aqui, pois, caso contrário, teriam forçado alguma entrada. Malditas criaturas inteligentes. Na noite passada, houve muito barulho. Eu não sei o motivo, mas desconfio que alguém estava em fuga das criaturas e fez muito barulho com isso. Não posso ter certeza, mas posso imaginar. Então, não posso afirmar que era alguém vivo. As criaturas não costumam ser barulhentas, mas às vezes acontece de haver desavença entre elas próprias. E quando isso ocorre, o resultado é tenebroso. Uma luta entre zumbis. Já imaginou algo assim? Pois é, eu presenciei. Não consegui ver muito bem, mas digo que pareciam leões lutando. As criaturas são mais rápidas e mais fortes do que nós. Preferem nos contaminar, mas, se estiverem em risco, utilizam até ferramentas para se proteger, como machados, pedaços de pau, pedras, o que for. Já vi uma usando uma arma de fogo. Só há uma forma de matá-las, destruindo seu cérebro completamente. Não me entenda mal. Um infectado com grande parte de seu corpo já tomada pelo fungo pode se manter vivo sem a cabeça, mas ele perde a consciência e vira um morto perambulante. Seu perigo é quase nulo, mas você não pode ser arranhado ou ter contato com o sangue desses seres, pois a transformação é quase certa. Minha busca é por sobrevivência e tento sair de mês em mês para buscar mantimentos. Está cada vez mais difícil e esse dia está chegando. Mas esse é outro capítulo do meu diário.